Olá, um feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Estamos chegando aos últimos dias das doações para o projeto Ame Mais. Caso você ainda não tenha feito a sua doação, esse é o momento. Ainda temos tempo. Para fazer a sua colaboração é simples. Acesse igrejonasp.org barra doi. A Escola Básica também participa conosco desta campanha. Então, incentive o seu filho, ensine a importância de ajudar outras pessoas e vamos fazer juntos a diferença na vida de muitas famílias. Neste sábado acontece o encerramento da Semana da Arte. Em comemoração às diversas expressões artísticas que utilizamos para louvar a Deus, como a música, teremos uma live especial às 16 horas que vai ser transmitida no canal do YouTube da Igreja. Participe conosco! Neste domingo estudaremos mais uma mensagem da série João e os Sete Sinais com o pastor Hernani Júnior. Vamos aprender sobre o quinto sinal. A transmissão será no canal do YouTube da Igreja às 19h30. Quarta-feira é dia de culto de poder. Você pode participar conosco orando, louvando, comentando e compartilhando com seus amigos. Continuamos o estudo do livro Caminho a Cristo da profetisa Ellen White. São lições preciosas que você precisa ouvir. Estaremos te esperando na quarta, às 19h30, no canal do YouTube da Igreja. Entre o dia 1 e 9 de outubro, teremos semana de oração com o pastor Cândido Gomes. Comece a se preparar. O tema será a revolução e nós vamos aprender sobre a transformação que Jesus opera em nós, por nós e através de nós. No sábado de fechamento dessa semana, dia 9, nós teremos uma linda Santa Ceia de celebração. Vai ser um momento muito especial. A nossa igreja conta com você. A Igreja Naspe prepara muitos conteúdos para que durante a semana você leia, assista e aprenda. Toda sexta-feira você acompanha pelo YouTube um resumo da lição da Escola Sabatina com o pastor Hernani Júnior. Além disso, a novidade é que agora temos um site e lá reunimos tudo o que você precisa saber sobre a nossa igreja. Agora você vai ter acesso aos nossos departamentos, notícias, vídeos, fotos, tudo em um só lugar e à distância de um clique. Não deixe de conferir. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Naspe em Destaque.